Saúde, tudo de bom, e um aumento. E um aumento? Quer um aumento? Tu quer um aumento? Revisão, revisão. Revisão do benefício. Revisão do benefício. Você é boa? Quase. Pra você, eu sou quase. É você que me dá. Ô, Renata! Tá linda, né? Renata! Revisão da pensão dela. E quer comprar um blazer? Ela se envolve, quer um blazer. Tem que comprar um blazer lá na Animale pra ela. Vamos lá na Animale. Compre aqueles fresquinhos aí, por causa do calor. Compre um blazer lá na Animale. Você viu, né, Jordão? Humberto! Chora, coração! Grita, coração! Humberto! Humberto! Escolhe o que você quiser. Humberto! 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 Humberto!